Música Nesta quinta-feira, dia 20 de abril, a Biblioteca Municipal Benjamin Lemos realiza a segunda mostra digital de literatura marianense. O evento faz parte da programação da terceira semana estadual de incentivo à leitura. Vamos celebrar a poesia aldravista, expressão artística criada na cidade de Mariana. Este ano, o evento acontece em formato híbrido, ou seja, além de conferir a produção audiovisual em nosso canal no YouTube, que conta com a participação de alguns dos nossos adorados poetas, será uma ótima oportunidade para visitar a Biblioteca, conhecer um pouco mais sobre o movimento aldravista e o seu lugar na poesia mineira. Aguardamos todos vocês, muito obrigado e até breve. Música